Essa é a erva de Santa Luzia, Santa Luzia, trapoeiraba, trapoeiraba azul, tem um monte de nome, até o gado, sabe como forragir, o gado come, possui uma atividade sobre o micro-organismo, grão positivo e grão negativo. A fitoterapia é utilizada na medicina popular como diurética, antirreumática e contra infecções oculares. Vamos dar uma coisa lá, erva de Santa Luzia, trapoeiraba, ou trapoeiraba azul, ela dá uma florzinha azul, aqui não tem nenhuma florzinha, tem um vestígio florzinha ali, florzinha azul, trapoeiraba, ou erva de Santa Luzia. Bom, eu sempre digo que cuidado com erva, tem que conhecer muito, e vocês vejam abaixo do vídeo no Youtube, onde está escrito exibir mais, clique ali que vocês vão ver os dados da erva de Santa Luzia. Ok, vamos fechar o vídeo, beleza, fechando.